Esse curso é um patrocínio do Livro Administrador de Sistemas Linux 1 e 2, um dos melhores livros para se aprender Linux disponível no Amazon. Aproveite hoje mesmo e garanta seu exemplar pelo melhor custo-benefício. Você também pode fazer um PIC de qualquer valor para ajudar o autor e o desenvolvimento desse curso. Muito obrigado! Continuando aqui, então, pessoal, o nosso curso de HTML mais CSS para programadores iniciantes, beleza? Essa é a aula 4 da parte 9, trabalhando com fontes TrueType e compatíveis. Pessoal, não é difícil, é até simples, mas muito cuidado. A nossa aula 4, a gente vai aprender a trabalhar com essa ideia, usando importação de fontes TrueType por CSS, beleza? Então, vamos entender a ideia aqui. Na verdade, a gente mais ou menos já sabe essa brincadeira toda. Para dar certo, qual é a vantagem disso em relação aos outros modelos e as outras aulas que a gente aprendeu? Na verdade, você usa aquilo que for melhor para você, tá? Mas a vantagem de você usar essa forma aqui, é você não ter que trabalhar muito. Imagina que você tem 50 arquivos HTML e você vai mexer com fontes nos 50. Então, o que acontece? O que acontece? Das outras formas, você vai ter que adicionar aquelas configurações em todos os arquivos. E nessa forma, você só chama a linha de importação. É bem mais tranquilo, tá, pessoal? Então, vamos entender aqui. A gente vai ter que usar um arquivo separado para declaração de fontes. Um arquivo do tipo CSS. E nesse arquivo, só pode ter a declaração de fonte, tá, pessoal? Para você não se perder. Belezinha? Então, tranquilo. Eu posso ter vários tipos de fontes para usar no projeto em várias páginas. Como eu tenho tudo configurado no único arquivo, que é o arquivo de fontes, Fica mais fácil de eu manter o código. Beleza? Certo. Por exemplo, lá dentro desse arquivo, eu posso ter uma chamada assim, ó. Fonte, arroba, fonte face. Nesse bloco aí, ó. Fonte family, nome da fonte. SRC local, fonte local. Né, local da fonte ali, ó. Format, é o formato da fonte. No caso, TrueType. O URL é o arquivo daquela fonte que eu vou usar. Por exemplo, Helvética, Neo e TTF. Hum. Certo. Ou então, eu posso resumir essas quatro linhas aí numa linha só. Tá? Beleza? Agora, atenção, ó. Pra esse tipo de caso, né, pra esse tipo de caso aqui, eu vou ter um arquivo chamado fontes.css e ele só contém as declarações de fontes, tipo ttf, otf, off1, off2, eot, e assim por diante. E ele pode ter um ID, que é um identificador das fontes, tá? Beleza? A gente já vai ver isso daí. Então, ó. Presta atenção. Temos o print aí. Vamos entender. O lado direito aí, né, é o print do meu arquivo fontes.css. Tá? Olha lá. Só tem isso lá dentro dele. Eu tenho um block style, né, já que ele é css. Eu tenho uma declaração fonte face, uma única declaração fonte face, com quatro declarações fonte family, que são o quê? Os tipos de fonte ou de letra que eu vou usar. Hum... Né, ó. O Corrêa Prime, o Anton Lobster Righteous. Né? Lá, por exemplo, o Corrêa Prime é do tipo Monospace. O Anton do tipo Sans Serif. Né? Certo? Então, isso daí é a família da fonte que eu vou usar. Esse arquivo não sabe de onde tá vindo essas fontes. Certo? Porque essa informação vai estar em outro lugar. Então, presta atenção. Aqui, nesse arquivo, nesse css, eu tô declarando a família das fontes. Ele não sabe de onde vem. Belezinha? Tá. Pra eu poder usar essas fontes aí, essas quatro. A Corrêa Prime, a Atom, a Lobster e a Righteous. Lá, nos meus documentos, HTML, eu preciso saber como chamar. Aí, eu vou usar a referência delas. O ID. Então, aqui, ó. Vai uma dica, tá, pessoal? Não inventa moda, não. Tipo, a fonte 1, fonte 2, fonte 3, fonte bonita, fonte feia. Não inventa moda, não. Porque depois você não sabe quem que é quem. Então, por exemplo, ó. A primeira declaração, fonte feia. Não é a Corrêa Prime? Então. Então, eu crio um ID pra ela, chamada Corrêa Prime. A segunda é o Anton. Eu crio um ID pra ela, Anton. Né? Aí, depois eu tenho Lobster e Righteous. Aí, eu crio a referência ali, ó. Lobster e Righteous. Lembra, tem um ponto antes, tá? A referência tem um ponto e mais um nome que você deu. Tranquilo? É... O que que acontece? Nesse caso, ó. A referência... Tá vendo o fonte family? A linha fonte family? Então, pra cada referência, eu vou ter que copiar a linha fonte family ali, ó. Então, por exemplo, a fonte family da Corrêa Prime, né? Então, na minha referência, a Corrêa Prime, eu vou ter que colocar a linha da fonte family ali, ó. Certo, pessoal? É assim que tem que ser feito. Essa é a regrinha. Uma vez entendido, não é difícil. Depois você salva esse outro lugar, depois fica mais fácil você entender. Belezinha? Então, é assim. Dentro desse arquivo fontes.css, só tem isso daí. Tá. E se eu tiver um outro arquivo lá, de outras configurações de css, não tem problema. Você pode ter outros arquivos. Mas esse de fontes.css, é isso daí. Tá? Beleza, pessoal? Certo. Agora, vamos analisar o html. Olha só. O html tá lá. Como é que eu importo via css essas fontes? Hum... Tá ali, ó. Bloquinho style. Style. Arroba import url. Tá lá. O endereço do Google. Lembrando, pessoal. Quem me forneceu essas fontes nesse modelo foi o Google. Então, em algum lugar do Google, tá explicando o que que eu tenho que fazer. Né? Não tem como adivinhar. Então, em algum lugar do Google lá, ele montou essa linha pra mim, ó. Porque eu escolhi essas quatro fontes. Certo, pessoal? Lá no Google. O legal do Google é você vai escolhendo as fontes que você quer e ele monta pra você o que que você tem que colar no teu html. Tá? Geralmente, a maioria dos servidores de fontes faz isso daí. Você praticamente não se preocupa com isso. Vai ter informação lá pra você de como você usar. Beleza? Então, a declaração import, o Google forneceu pra mim, das letras, né? Ou fontes que eu vou usar. Eu só copio e colo aí. Certo? Tranquilo. Agora. Só que isso é só importação. Entendeu? Como que eu vou usar isso? É... Lembra do arquivo fontes.css que tá aí do lado direito no print? Então, eu tenho que carregar esse cara aí. Como é que eu faço? Lembra lá do link real style sheet? Href, nome do arquivo? Então, essa página html foi salva no mesmo lugar que tá salvo fontes.css. Certo? Então, eu não preciso dar o caminho pra ele. É só dar o nome dele. Porque eles, o arquivo html e o arquivo fontes.css, estão no mesmo lugar. Hum... Belezinha? Então, é assim. Certo. Agora, vem o segredinho. Um pouquinho diferente do que a gente já tá acostumado. Eu tenho, por exemplo, 4 declaração h1. Certo? Como que eu vou conseguir formatar a minha fonte com a fonte courier prime, com a fonte anton, com a fonte lobster, com a fonte righteous. Como que eu vou fazer? Né? Então, beleza. Olha lá. É... No lado direito, no arquivo lá, no print. Você não criou a referência lá? Ponto courier prime, ponto anton, ponto lobster, ponto righteous. Então, agora tem uma coisinha nova aqui, ó. Aí no código html, eu tenho uma declaração chamada class. Tá vendo? Class. Então, quer dizer que ali, ó. Fonte courier prime do Google. Pra eu usar a fonte courier prime do Google, que eu tô importando do Google. E tá sendo carregada a informação do arquivo fonte css, eu tenho que usar um class ali, ó. Hum... Aí vai ficar certinho. Tá, pessoal? Então, vamos aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó que legal ali. Eu tenho o arquivo html, ó. Tá? Tem o arquivo html. Aí eu tenho quem? O arquivo... É... Fontes.css. Tá vendo? Então, aqui é o arroba fonte face, tá declarando as quatro fontes que eu tenho. Né? Aqui é o id ou identificador ou a referência pra a fonte courier prime. Ó. Tá? Aqui é o id pra anton, lobster, lobster e righteous. Beleza. Não pode errar aqui, tá, pessoal? Lembra? Tem um ponto ali, ó. Tá? E no html, tá aqui, ó. Aí agora eu vou... Eu não vou usar style e font fame. Porque agora isso tá em outro lugar, né? Então eu vou usar o class e o nome. Ó. Class e o nome. Da onde tá vindo o courier prime? Tá vindo de dentro desse arquivo aqui, ó. Né? Ó. Tá aqui, ó. Courier prime. Ó. Hum... Certo? E isso aqui... E a fonte de verdade tá vindo da onde? Ela tá sendo importada desse lugar aqui, ó. Hum... Entendi. Então olha que legal. Eu não preciso... Agora imagine que você tem 50 páginas. Você não precisa ter 50 vezes esse bloco. Tá? Porque ele faz parte de quem? Ele tá dentro desse arquivo aqui, ó. Fontes.css. E aí, eu tô chamando ele nessa linha aqui, ó. Hum... Interessante. Então o que que eu posso ter? É... Esse bloquinho aqui, ó. Que eu vou copiar, né? Nas minhas 50 páginas. Não precisa fazer nada. É só copia e cola. Só isso. O trabalho mesmo eu vou fazer aqui, ó. Né? Certo? Então... É... O que que acontece? Ó que bacaninha. Aí, ó. Ele vai ter, ó. Fonte Corrêa Prime do Google. Ó que bacaninha. Fonte Atom do Google. Ampl, né? Fonte Lobster do Google. Essa aqui é bonitinha, ó. Fonte Righteous. Do Google. Né? Tá vendo? Ó que interessante. Eu não tenho essas fontes instaladas no meu PC. Ela não tá na minha... No meu... No meu repositório da minha página. Lá na internet. Né? O usuário que chegou na minha página. A pessoa que chegou. Ela também não tem. E como é que o navegador dela sabe fazer certinho, né? Isso aqui, ó. É porque... A gente tem essas declarações aqui, ó. Tá vendo? Tá? Essas declarações aqui, ó. E a fonte de verdade, ela tá lá no servidor do Google. Tá, pessoal? Bacana? É... Não é um negocinho assim bem trivial de fazer. Você vai ter que fazer isso com calma. É... Outra coisa também. Esse formato... Já é tudo automático. O próprio Google, lá, ele cria pra mim. Eu só copio e colo. Se você for buscar isso lá do Amazon, por exemplo. Provavelmente vai ser um pouquinho diferente. Então, você vai ter que olhar com calma lá no Amazon. Ou em algum outro lugar. Que você tá buscando as fontes. Tá, pessoal? Belezinha? Não é sempre igual. A ideia, ela pode ser semelhante. Mas não é sempre igual. Tá? Então, é... Olha aqui que bacana, né? Então, você também não vai fazer isso aí com pressa. Você vai fazer devagar. Né? Vai testar. Entendeu a brincadeira? Aí, depois de tudo pronto, daí fica show de bola. Tá? Então, nessa aula 4 da parte 9. O que a gente aprendeu? Uma ideia bem bacaninha e bem interessante. Deu importar fontes TrueType. Por exemplo, lá do Google. Por folhas de estilo. Fontes.css. Né? Só pra lembrar. Só pra fechar a aula. Eu tenho que ter um arquivo. Né? Chamado fontes.css. Na verdade, pode ser qualquer nome. Tá, pessoal? Mas a gente usou fontes pra ficar mais... Mais dentro da ideia. Fontes.css. E aí, eu coloquei aquele bloco ali. Que eu tenho. Esse bloco, o Google me informa também. Tá? Ele me informa. Beleza. Só do copia e cola. E aí, eu descobri que pra essa ideia funcionar. Além do bloquinho fonte face. Que eu já conhecia nas aulas anteriores. Eu vou precisar criar uma referência pra fonte que eu vou usar. Né? Um IDEA ali, né? E aí, tem uma setinha. Eu vou usar, por exemplo, a fonte courier prime. Então, eu crio uma referência. Chamada courier prime. Pra quê? Pra eu não ficar inventando moda. Bacana. Depois, né? Lá no meu documento HTML. A linha do import lá. Style import. É o Google que me deu. Também é só copia e colo. O link real stylesheet.href.fonts.css. Essa aí eu já tenho que saber. Né? Que eu vou ter que carregar esse arquivo aí. E daí, pra eu mudar as fontes no meu documento. Certo? Eu não vou mais usar como eu tava fazendo antes. Style.fonte.family. Né? Eu vou usar agora o class. Class e o nome da referência que eu criei dentro do meu arquivo fontes.css. Só que lá dentro do arquivo fontes.css, eu tenho lá ponto o nome da referência. Mas, aqui no HTML, o ponto não precisa colocar. Certo, pessoal? Então, olha que interessante. Não é difícil, mas tem que fazer com cuidado. Uma vez testando e deu tudo certo. Fechou com chave de ouro. É daí, é só você escolher uma fonte bacaninha lá. Pro teu documento, pro teu cliente e tranquilo. Beleza, pessoal? Tudo certinho? Então, é isso, pessoal. Essa aula é só isso mesmo. Espero que vocês tenham gostado. E muito obrigado por assistirem. Esse curso é um patrocínio do Livro Administrador de Sistemas Linux 1 e 2. Um dos melhores livros para se aprender Linux disponível no Amazon. Aproveite hoje mesmo e garanta seu exemplar pelo melhor custo-benefício. Você também pode fazer um PIC de qualquer valor para ajudar o autor e o desenvolvimento desse curso. Muito obrigado!